Fala pessoal, acabei de sair da academia aqui, me veio um insight. Pô, eu vejo muita gente falar, pô, eu não emagreço porque eu não sou disciplinado. Ah, eu não consigo terminar meu curso porque eu não sou disciplinado. Eu não consigo ter resultado no meu negócio porque eu não sou disciplinado. Só que essas mesmas pessoas, elas são disciplinadas em ver Netflix, em assistir TV a hora que elas chegam, em comer alguma coisa que talvez não vai ser bom pra saúde delas, então todo mundo é disciplinado. O problema é que às vezes a gente é disciplinado não nas melhores coisas, né? E aí o insight que eu tava tendo é alguns hábitos, eu poderia falar horas aqui sobre hábitos e disciplina, mas uma das coisas que me ajuda a manter a minha disciplina é ter clareza do que eu fiz e do que eu não fiz. Então, por exemplo, olhar ao longo da semana como é que estão meus resultados, como é que estão minhas atividades. Muita gente só vai ver depois que já foi ou nem vê, né, como é que foi. Então, não tem clareza sobre o que fez ou o que deixou de fazer. E também olhar pra frente, né? Tipo assim, como vai ser minha próxima semana, como é que eu vou encaixar cada coisa. E eu tive esse insight justamente porque eu não fui na academia nem sexta, nem ontem, sábado. E aí eu comecei a programar, e eu tinha clareza disso, né? Agora, olhando os dias que eu fui e que eu não fui. E eu tava olhando a próxima semana. E eu sei que amanhã eu não vou conseguir porque eu tô cheio de atividades. Então, provavelmente só terça. Eu falei, cara, eu vou ficar de sexta a terça sem fazer. Então, eu já vou hoje, domingo. Não era o dia que eu mais queria ir. Mas a hora que você começa a ter essa clareza de olhar pra trás, de olhar pra frente, você com certeza vai se cobrar pelo menos um pouquinho mais, né? E aí é saber o que vai te fazer bem. E começar a treinar a disciplina naquilo que vai te fazer bem. A disciplina, pra mim, ela é igual um músculo, né? Você vai ter que desenvolver ela. E às vezes você vai desenvolver em outra coisa. Às vezes você vai desenvolver sua habilidade e sua disciplina lendo 15 minutos de livro todos os dias. E isso vai te ajudar a ser mais disciplinado, por exemplo, em praticar atividades físicas. Então, esse é um insightzinho que me veio agora. Espero eu ter ajudado.